o que a pessoa agora hoje vamos jogar John Wick Hacks eu comprei esse jogo quando lançou tipo assim estava arrecadando dinheiro para fazer o estúdio pequeno que fez o game e estava arrecadando dinheiro comprei é muito tempo atrás achei que nem liberar mais e liberou eu paguei 2 dólares e pouco na época nele e ele está na época store aí liberou e vou testar alguém eu dei uma jogadinha para ver como é que funcionava o jeito dele e vou mostrar pra vocês eu gostei legalzinho o game de estratégia de john wick bem legal eu vou mostrar pra vocês como é que funciona bora lá tô jogando ele aqui no pc no notebook gamer vamos aqui de novo jogo de jogo principal da maneira que o game foi realizado e dele diligente você tem cinco segundos para escolher a os passam eu não adiante o irmão John fucking wick indeed he's quite the imposition is he not surely you must have known our disappearance would not go unnoticed sure I assume your high table will try put up a contract and see someone sniffing around sure and if they they disperse the devil I presume our prison's location is not too many maps maps of the devil's disperse a large view of the field this is probably why your friends started searching Dr Wu's place and shine it down Mr Wu is in your employ he was he ran everything south of 14 made no secret of our relationship no he was proud of me I honestly believed that Hicks you were a fiction or myth to keep the stuff in love I worked hard on that staying out of sight until you decided to kidnap us yeah until then you have a higher purpose and that purpose requires certain theatrics I always did enjoy the theatre ok 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 é um jogo de estratégia então você clica pra se mover e você não consegue ver o que está acontecendo além de onde você está então o A vai pra vai pra frente e pra baixo né o A, A, D pra direita A pra esquerda W pra cima S pra baixo a câmera então você movimenta ok é aqui que a gente tem que enxergar porém a gente não consegue enxergar se tem se tem alguém ou não você só consegue enxergar quando você se movimenta onde essa luz aqui né que é o raio de visão dele pega você não consegue ver onde os caras estão no botão E ele gira e no R ele aproxima um pouco mais a câmera no F ele afasta bem a câmera beleza então vamos aqui no botão do mouse aqui pra frente e pra baixo ele move a câmera pra perto e pra longe e no Q pra um lado e no E pro outro então bora lá então vamos dar um passinho aqui aqui ele tá explicando o controle da câmera o tempo de ação e interrupções as ações que em tempos diferentes são exibidas na linha do tempo no topo da tela o jogo pausa sempre que a ação for concluída ou quando você for interrompido as interrupções são causadas por novos inimigos em cena ataques iminentes ou por ações que se tornam inviáveis o indicador mostra a origem da interrupção então bora lá o wiki aqui ali tá um carinha aí eu tenho a opção de eu tenho que chegar um pouquinho mais perto dele eu posso até dar um tiro se eu quiser eu posso vir aqui aí eu tenho a opção de dar um balaço nele ele tá usando uma nova eu vou chegar aqui um pouquinho mais perto aí clique em um inimigo com o botão com o botão direito do mouse com o botão esquerdo do mouse para interagir então bora lá aí ele chega aqui eu clico com o botão esquerdo do mouse e aí aparecem as opções que eu tenho então eu tenho atirar 100% arremessar arma 100% eu não tenho a opção de abater mas nossa eu tô pertinho do cara então vamos atirar né tá foi pro chão acendeu uma luz ali então provavelmente alguém vai vir ali olha o cara cai aqui no chão olha o inimigo reduz a saúde e o foco vai ter um botão de foco aqui embaixo aqui ó se ele tá meio bobão assim você tem que dar um foco nele pra ele voltar ao meu irmão tem uma arma ó e me lembro e cá tá comendo as balas aqui agora lá eu estou aqui pra cá não tem nada vamos girar para o outro lado aqui vai para a saída, muito obrigado em frente é sem preocupação o jogo pausará quando o jogo surgir tá vendo ali? aí ele me dá um prazo de fazer alguma coisa em 6 segundos o cara vai pegar então tem 90% de chance de acerto só tirar pá pá capotou por que? esse é o jeito de verificar o que? o que? está na verdade 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 quem é? E aí e aí e aí e aí oi eu E vamos de quieta de novo, tomar na cara. Estou com 6 de 15, vou continuar comigo. Já mandei o cara aqui. 8, 9, 17. Peguei o dele. E concluímos a primeira parte. Aqui é o mapinha do game. Você está jogando em vários ambientes espaçosos. Saúde e munição se mantêm. Então foque e jogue com cuidado. Para missões futuras, você poderá planejar com antecidade. Eu fiz aquela, vou lá nessa, o Beco. Eu tenho um local ali, deixa eu chegar bem pertinho dele aqui. Algumas ações têm possibilidade de sucesso por execução, que são exibidas por porcentagem que são calculados no momento da execução. Por isso, preste atenção nas linhas do tempo inimigas. Agachar aumenta a chance de atirar os inimigos, bem como agachar, bem como de aguardar que eles fiquem imóveis. Se torna um algo menor ou se for sem lugar, reduz a chance de atirar os inimigos. E aí eu posso escolher a direção. Vou ferro. Caraca, mano. Caraca, três caras, uma vez só. Vou pegar a bola dos caras aqui. Eita, o cara tá ali. Já ouviu. Vou tomar a cara. Deixa eu usar uma badagem aqui pra juntar. Tem mais um pouco. Foca, 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 foca. Dá uma chacolhadinha na cabeça, tipo. Começa a nadar muito a galera e ele fica meio doidão. Começa a nadar muito a galera e ele fica meio doidão. Valeu lá mesmo. Só um riscabão. Ah, se vocês usaram uma arma, beleza? Então pegaram uma nova arma e cliquem soltar a tua arma. Caralho. Esse é tudo, né? Eu tô com pouca bala. Da hora. Eu curti o joguinho. Aquelas coisas. Mas dá pra passar umas alunas aqui com o Zerrick. É o bicho mapão. Tipos de inimigos. Os inimigos têm armas e comportamentos diferentes. Preste atenção aos tipos de armas que eles ostentam. Ok. Bye. ok ok o cara tá bem aqui na minha cara você pode desviar ao sair do alcance de corpo a corpo ou realizar um ataque ao aparar ambos usam foco, mas podem ajudar a retaliar porrada me mataram sacanagem porra edgar's boys are rather unpleasant, if I recall correctly you among our kind are innocent we are murderers, thieves, and worse speak for yourself we live by a code there are rules true for those without a vision to transcend we live by a caristain, a carabouro aqui a carabouro aqui não precisa pegar a cor o cara vem no caixa para cima de mim cê é louco cê é louco cê é louco é louco cê é louco tch cetera é louco caiu mais por cento, por sessenta vamos abraçar, baixar vou rolar aqui agora eu rolo aqui que pove na cara coloca o leca coloca o garoto deixa eu ver aqui quase o sessenta não precisa de chico olha a cara foco, foco, foco esse cara não tem de chico esse diabo, esse diabo esse cara aqui ah o velho segura nossa vamos segura o 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 eita o 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 curtição o 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